Música Música Eu venho vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça que teu nome cresça Vem se esse lugar Vem se esse lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me sentirá 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri